em Manaus. Mercado financeiro eleva a projeção da inflação de cinco vírgula nove por cento para cinco vírgula noventa e seis por cento. Indicadores foram divulgados hoje pelo boletim Focus do Banco Central. Nova legislatura da Lespe começa nesta quarta-feira. PSDB deixa comando da casa após quase trinta anos. Deslizamento de terra em Manaus deixa oito mortos, incluindo crianças. Defesa civil informou que não havia sinais de risco no local. Mais de vinte mil pessoas protestam em Madri contra o aborto. Manifestação foi convocada pela plataforma Ciela Vida. Nicarágua cria crise humanitária e obriga Brasil a definir estratégia. Aumento da repressão no país tem gerado preocupação no cenário mundial.